Fala galera, putz que pariu Na hora que eu vou gravar, passa um monte de motoqueiro Fala galera, trazendo mais um videozinho hoje pro canal Depois de muito tempo, fiquei quase um mês sem postar vídeo nenhum E o porquê? Muitos de vocês me perguntaram porquê eu tava sem postar vídeo Pra quem não sabe, meu canal é sobre bike Mas, a minha bike quebrou Quebrou entre aspas né galera, ela deu um pequeno problema lá Mas, eu resolvi e o problema que ela teve é o que eu vou mostrar agora, sabe só E aí galera, esse aqui, opa Esse aqui foi o problema Esse parafuso aqui, ó, tinha spawnado Então, o guidão tava vindo pra cá e pra cá E se eu puxasse ele ia quebrar toda essa paradinha aqui Esse foi o problema Viu galera? Tipo, entre o cabelo Viu galera? Aquele problema Aquele probleminha, é, não deixava eu andar com a bike Porque o guidão tava soltando pra caramba E agora que eu arrumei, vai ter alguns videozinhos de bike E, segunda perguntinha Uma coisa que eu gostei pra caramba, que me perguntaram É, o que que eu gosto de jogar galera? Eu como um jovem, eu gosto de jogar jogo E, o jogo que eu tenho e jogo até hoje É o GTA V Mas o meu GTA V é pra Playstation 3 galera Se você quer jogar comigo, é, eu vou, eu vou colocar minha PSN Tá aqui na tela Porque eu esqueci Porque eu esqueci o nome da minha PSN Se você quiser jogar online comigo, você vai lá, me adiciona E vamos jogar uma parte de online Ou fazer uma transmissão e é nóis galera Porque, além de aqui no YouTube, você pode ter uma interação comigo Porque eu tenho headset, então a gente pode conversar lá e transformar as ideias da hora Entendeu galera? E também me perguntaram uma coisa que é um pouco meio delicada Porque, o que acontece galera? O meu canal, desde sempre, foi um canal de bike E, uma coisa que eu tô querendo mudar É esse tipo de vídeo O que que eu quero fazer galera? Eu quero ter um canal de bike Mas Puta, ligou o carro, né? No meu momento de reflexão Eu tava quase chorando aqui O cara não vai desligar mais E galera, eu quero continuar com o canal de bike Mas, eu vejo que Não vem aumentando tanto assim Tipo, eu quero ter o canal de bike Mas eu quero ter outros assuntos Tipo, a ideia que eu quero ter no canal É o seguinte Ter um vídeo de bike Pelo menos uma vez na semana E ter mais um vídeo diferente Que é o que eu gravo A maioria das vezes eu gravo Eu gravo em vlog, eu gravo em que responde E eu também tenho outras ideias Eu quero fazer umas coisas diferentes Eu quero pegar um desafio que tá, por assim dizer, na moda Eu gosto de fazer esse tipo de coisa Eu não quero só focar na bike Então, tipo, se você apoia a bike Eu peço que você ajude Deixa um like Que daí assim eu vou saber que vocês querem a bike Continue Porque se eu ver que o canal baixa Eu vou querer mudar de assunto Porque a bike, desde o começo Eu não tenho uma paixão, assim, pela bike Tipo, como eu tenho por vontade de gravar um vlog Ou eu queria fazer outra coisa Tipo, a bike pra mim é um lazer Eu gravo vídeo de bike porque eu gosto Eu não vou e fico Ah, tem que gravar, tem que gravar Não, é uma coisa que eu posso gravar Então eu vou lá e gravo E pronto, acabou E também uma coisa bem delicada, galera Eu tô com uma ideia de mudar o nome do canal O nome do canal é Guida Bike E eu vejo que esse nome Pelo que eu vou fazer agora Diminuindo muito o vídeo do... Ó, ó o carro do... Ó o carro do... E o canal como é Guida Bike Se eu mudar totalmente sim E eu mudar o estilo do canal E não mudar o nome Como que você vai entrar aqui Guida Bike Pensando que é o vídeo de bike Mas é um vlog, é um desafio, é outra coisa Então, eu tô pensando muito no nome do canal Eu não consegui, galera Eu fiquei uma semana pensando no nome do canal Mas não achei algo que, tipo Fosse legal Ou que empolgasse Mas Um negócio Se você quer que mude o canal Comenta aí se você gosta Se você não gosta de ideia Porque, claro, tem uns que gostam Outros que não gostam E se você quer ajudar Dê o nome pro canal Se o nome do canal for tão legal E eu achei interessante É... Eu vou... Eu vou deixar... Eu vou colocar esse nome E eu vou dar um agradecimento a você É muito especial Porque o que acontece O primeiro nome do canal Era Guida Bike Com underline Separando no meio do espaço E eu mudei agora Pro Guida Bike Só pro espaço E se eu mudar essa segunda... Terceira vez Terceira É... Eu vou ter que ficar dois anos, galera Com o nome do canal E dois anos Em tempo de internet É muita coisa É muita coisa mesmo, galera Então Se você quer ajudar Coloca tipo Um nome que você ache legal Alguma coisa que Pareça que Que você ache Que combine comigo Porque É a coisa Vai ter muito mais vlog Vai ter muito É... Pode ser que tenha um desafio Eu sou bem cagão com desafio Mas pode ser que tenha E também vai ter um vídeo de bike Pode ser que tipo Não seja toda semana que tenha Ou posso te faltar hoje Mas vai ter um vídeozinho de bike, galera E é isso Se gostou Já saiu, né galera Deixa aquele likezinho maroto E... Compartilha com um amigo seu Fala desse canal Com um colega seu E... A frequência de vídeo aqui Vai voltar ao normal Porque agora a bike está excelente É nóis Falou E... Tchau Galera Voltando aqui rapidinho Eu desliguei a câmera Mas eu vou voltar Olha só como que eu estou gravando, galera Olha só Peguei aqui o celular Que eu uso o celular como um áudio Porque muitos de vocês sabem E olha só como que é o estúdio de gravação Aí, ó É um carderno Apoiado Em um... Tablet antigo que eu tenho aí Um estojo Aqui onde estava em cima da câmera A canetinha pra ficar um pouco maior E aqui tá meus tópicos Que é o que responde As perguntas que eu quero fazer Então, galera Vocês acham que Todo canal aí tem uma grande produção? Ah, não Aqui começa do zero